A música que a gente acabou de tocar é chamada Porto de Iboi e tem uma coisa que eu quero falar sobre ela e não é só sobre ela, é sobre escrita, inspiração e amizade e coisas do tipo. Ela é um choro que eu fiz em cima de um choro de uma amiga, que é a Louise Hulley e quem me apresentou o choro, quem estava estudando, é a Carla Gonzato, que está por aqui. Então, aquela música que eu falei que eu fiz em homenagem ao Vigermo, essa não é exatamente a homenagem à Louise, mas eu queria falar sobre essa inspiração que é conviver com músicos maravilhosos como essa daqui e como a Louise, como a Carla, com várias amigas que eu tenho, amigas e alegria que é isso tudo e como eu me sinto inspirada por isso. Então, essa música é para a Louise e para a Carla. E agora, a próxima música chama Flora, mas eu vou chamar a Patricia Faluncu. Com licença.